E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo no canal Fogo da Verdade, dessa vez trazendo uma palavra especial para os jovens. Então, se você não é inscrito aqui, já se inscreve, deixa o teu like, compartilha com seus amigos, porque eu tenho certeza que essa palavra vai ser muito edificante para a vida deles, amém? E hoje, a minha convidada especial, que vai me ajudar aqui para trazer essa palavra para vocês, é uma jovem muito inteligente, que tem muito conhecimento, uma futura missionária, futura casada também, porque ela está noiva. Então, recebam ela com muito carinho e amor, é a Milena. Oi, gente, como a Bia já me apresentou, meu nome é Milena, eu faço parte da Lagoinha de Braga, eu conheci a Bia lá, inclusive, e nós estamos aqui mesmo para falar um pouquinho sobre do que a gente ama, né? A gente tem que falar daquilo que a gente ama, e eu amo a palavra do Senhor, então, nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor. E o tema que ela me deu foi sobre a passagem de Jesus durante os 40 dias, quando ele tinha ressuscitado, e ele voltou para ficar com os discípulos. E eu queria ler algo com vocês, que está em Lucas 24, que é sobre o caminho de Emmaus. Eu amo essa passagem, e é muito edificante essa passagem, porque nós conseguimos perceber Jesus no meio dos discípulos, mas eles não reconheciam que era Jesus. E muitas vezes na nossa vida, nós somos acometidos dessa forma, né? Nós sentimos Jesus, sabemos que ele está do nosso lado, mas nós agimos como se Jesus não estivesse do nosso lado. E eu vou ler essa passagem. Fiquei em Lucas 24, do 13 até o 32. Eu vou ler bem rápido para não ficar tão grande. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para o povoado chamado Emmaus, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles falaram com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe. Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram naqueles dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia. E desde que tudo isso aconteceu, algumas das mulheres entre nós deram-nos um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhe disse, Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiam muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. E então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. E o 32 vai fechar. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Então, essa palavra, ela fala muito ao meu coração. Principalmente o 32. Porque quando Jesus fala conosco, o nosso coração queima. Eu não sei o seu, mas o meu queima. E eu fico imaginando eles andando com Jesus, do lado de Jesus, o coração queimando. E eles não tendo nenhuma atitude diferente, né? Não abriram os seus olhos, não tiveram nada diferente. Nossa, por que meu coração está queimando? Eu vou perguntar para eles, né? Mas não, eles do lado de Jesus, conversando com Jesus como se nada tivesse acontecido. E eu fico pensando que muitas vezes na nossa vida, a gente lida igualzinho. A gente anda com Jesus, a gente sabe que Jesus está 100% do nosso lado, mas a gente não dá a mínima para ele. A gente vive a nossa vida como se Jesus não estivesse conosco. A gente anda constantemente, normalmente, como se nada tivesse acontecido, mas não tem a noção de que Jesus está dentro de nós. E a gente tem que cuidar da nossa vida como se Jesus realmente estivesse andando conosco, igual está aqui. Presencialmente, fisicamente. Mas ele está dentro, o que é muito pior, né? Porque dentro ele também sabe todos os nossos pensamentos, tudo que a gente vai fazer, tudo ele sabe. É muito pior do que ele andar do lado, né? Com certeza. Mas a gente tem que trazer essa consciência de que ele está conosco o tempo todo. Então, as nossas ações, os nossos pensamentos, tudo devem ser pautados no que Jesus faria. Até tem um livro, que eu nunca li, inclusive, mas dizem que é muito bom, que é aquele em seus passos, o que faria Jesus. E fala exatamente disso. Fala que... Fala sobre o andar, né? Da nossa vida, como se Jesus estivesse ao nosso lado. O que Jesus faria se alguém me cortasse um sinal? O que Jesus faria se alguém roubasse algo meu? Sabe? O que Jesus faria se alguém agredisse o meu irmão? O que Jesus faria no seu lugar, Bia? Se alguém agredisse o seu irmão? Você matava. Certeza. Não, isso aí eu nem cogito. Porque eu já sei o que ia acontecer no meu lugar, entendeu? Mas olhar dessa forma, né? Olhar para a nossa vida, para as nossas atitudes e pensar o que Jesus faria. E basear a nossa vida a partir disso. E é basicamente um pouco daquilo que a gente estava falando sobre o tema. É justamente isso. É pautar todos os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos nisso. No que Jesus faria. É porque às vezes a gente esquece um pouco. A gente coloca um título em nós mesmos de cristãos. Mas às vezes a gente nem sabe o que é um cristão. O que é um cristão? É um pequeno Cristo. Se você não está sendo um pequeno Cristo, você não tem o direito de se chamar cristão. Então, às vezes a gente age como... É o que você falou. No interior ainda é pior porque ele está aqui. Ele está sabendo o que está acontecendo no exterior e dentro de você. Então ele está vendo, às vezes, o que você está pegando no seu próprio pensamento. Às vezes você não mata a pessoa, mas você está matando ela no seu próprio pensamento. É igual o que ele falava nas leis. Se você não precisava para adulterar, você não precisava deitar com a mulher. Era só você imaginar. Então, às vezes a gente peca no nosso próprio pensamento. E ele está sabendo disso porque ele está no seu interior. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E entender que é a mesma coisa. Se Jesus... Porque ele está. Mas se você colocasse aqui. Se eu colocasse Jesus do meu ladinho. Os 40 dias. Vamos colocar só os 40 dias. Será que ele ia se alegrar com o que você está fazendo? Será que ele ia falar... Não, esse é o filho que eu tenho orgulho. Esse é o meu irmão. É por essa pessoa que eu morri naquela cruz. Então, eu não sei se... Eu me faço esse questionamento porque é muito forte isso. Às vezes a gente não tem noção da profundidade do que a gente faz. É verdade. Uma coisa que você falou que me choca também muito é o versículo 32. Que a gente sabe que quando... A gente sabe quando é Deus falando com a gente. Quando tem aquela coisa. Nossa, parece que está queimando mesmo você falar isso. Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de falar. Mas quando que eu tenho certeza que é Deus falando comigo? É por isso que você sabe que você não ia conseguir imaginar isso. É Ele falando. Você sente. E os discípulos sentiam aquilo. Mas não faziam nada. Eles não... Eles tinham a intimidade com Jesus. E caminharam com Ele no seu ministério. No seu ministério todo. E quando chegou Ele na hora de ver Ele ressurreto. Eles não conseguiram ter a sabedoria de entender que era Ele. É verdade. Ainda mais sabendo que era no terceiro dia. Ou seja, estava no terceiro dia. Se fosse qualquer homem falando do visitante. Você já ia se ligar. Eles estavam tão fechados no luto. Naquela coisa sem esperança. Que eles não conseguiriam nem reconhecer essa parte. É verdade. Eles estavam realmente fechados. Eles estavam cegos. E não conseguiam enxergar nada além daquilo. Você falou sobre a questão da gente não saber como Deus fala conosco. Inclusive, eu preguei sobre isso no sábado. No culto. E eu falei sobre como você ser dirigido pelo Espírito Santo. E uma das coisas que eu usei para confirmar aquilo que eu estava dizendo. Era sobre você ter essa informação. De que é Deus falando com você. Só que você precisa de três coisas. Precisa orar. Precisa ler a Bíblia. E precisa ouvir. Porque muitas vezes Deus fala conosco. Mas a gente não para para ouvir, né? A gente fica vivendo a nossa vida loucamente. Mas não para para ouvir a Deus. E às vezes Deus só quer nos ouvir. Ou então. Só quer nos ouvir. E também só quer falar conosco, né? Deus não quer ouvir mais o que a gente tem para fazer. Deus não quer ouvir a nossa lista de compras. O que a gente quer pedir para Ele. Ele só quer que nós ouçamos aquilo que Ele quer falar para nós. E é muito difícil para a gente parar e ouvir. Porque seria muito mais fácil se Jesus estivesse fisicamente conosco. Porque nosso comportamento seria muito diferente. A gente teria muito mais temor se Jesus viesse e ficasse conosco andando conosco o dia inteiro. Tipo, fisicamente. Mas agora Ele está dentro. Parece que a nossa mente nos sabota, né? A gente vai lá, tenta fazer a vontade de Deus. Só que o pecado, ele chega no nosso ouvido. E a gente vai em direção ao pecado. Porque não tem ninguém nos olhando. Só que a gente esquece que Jesus é onipresente e onisciente. Deus é onipresente e onisciente. Então Ele sabe exatamente aquilo que a gente pensa. O que a gente vai fazer. O que vai acontecer daqui a dois dias. Ele sabe tudo. Ou seja, não tem como fugir do que Deus vê, do que Deus fala, né? Mas se Ele estivesse presencialmente, a gente teria um temor muito maior. Porque a gente ia ver. A gente ia ver que Jesus estava ali. Só que a gente tem que agir como se realmente Ele estivesse presente. Eu acho que essa é a chave. É a gente reagir, agir como se Jesus vivesse fisicamente conosco. Porque isso é a chave do temor, né? A gente precisa ter temor a Deus como se Ele vivesse fisicamente. Ele vive dentro de nós. Nós sentimos a Deus. Nós sabemos que Deus vive em nós. Mas se Ele estivesse fisicamente, o nosso temor seria muito maior. Então a gente tem que viver dessa forma. E outra. Isso que você falou sobre a sabotagem. que a mente faz com a gente, é muito real. Porque às vezes a gente acha que a gente consegue se esconder. Só que a gente esquece que além de a gente ter Ele dentro da gente, a gente ainda tem aquela nuvem de anjos como testemunha. Que vem tudo que a gente faz. E tudo vai passar depois. Não vai ter, no dia do juízo final, não vai ter como você explicar algo, como você mentir. Você não vai conseguir, porque está tudo ali. É verdade. Então não tem como. E é algo que a gente precisa pensar também. Porque, poxa, a gente precisa ter essa intimidade com Deus. a ponto de a gente conseguir ter uma fé tão grande de conseguir mesmo imaginar e agir como se estivesse no nosso lado. A pastora Denise, ela fala que quando ela vai dormir, quando ela quer ter uma boa medida de sono, ela põe a mão para fora da coberta e ela puxa. e ela faz como se fosse mesmo o Senhor vindo com ela, sabe? Então a gente tem que ter esse nível de intimidade com Ele, porque fica muito mais fácil da gente não se auto-sabotar para achar que Ele não está vendo, para achar que a gente está escondido, que ninguém está vendo, que não vai acontecer nada. E outra coisa que você falou sobre ler a Bíblia, sobre orar, como é que você vai reconhecer a voz de uma pessoa que você não conhece? Não tem como. Você precisa conhecer, você precisa ter uma intimidade. Aí você fala, Ah, Deus, fala comigo, me dá uma direção. Às vezes Ele não vai falar com você no seu ouvido, mas se você abrir a sua Bíblia, Ele vai falar com você ali. Agora, como é que Ele vai te responder se você não abre? Não tem como. A gente dificulta. E às vezes a gente não entende a resposta do Senhor. Porque um não também é resposta. Um talvez também é resposta. Uma espera também é resposta. E a gente só quer escutar o sim. Então, isso também vem com o amor de Deus, né? Porque imagina, é o que Ele fala, vocês não sabem pedir. Porque imagina se Ele desse tudo o que a gente quer. Então, a gente tem que estar preparado, primeiro, para agir com intimidade com Deus, a ponto de ter a nossa fé firmada, que Ele está do nosso lado, que Ele está dentro de nós. ter essa intimidade para escutar a voz dEle, para não ser igual aos discípulos que estavam queimando ali, não estavam falando nada, estavam perdendo aquela oportunidade. E eu acho que toda essa base é toda essa intimidade com Ele. E é basicamente que se resume. É verdade. Eu até quero completar aquilo que você falou sobre... sobre como que a gente vai falar para alguém que a gente não conhece, né? Como que a gente vai querer ouvir a voz de alguém que a gente não conhece. em Êxodo 33, 11, fala que o Senhor falava com o Moisés face a face, como se fala com um amigo. Quando eu li isso, eu fiquei assim... Como assim? Como assim? Primeiro, eu fiquei assim porque Moisés relutou tanto, 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 para não ser ousado por Deus, que eu, se fosse Deus, já tinha desistido de Moisés. Mas Deus é misericordioso. Amém. Glória a Deus. E Ele chegou num nível de intimidade que a gente precisa ter. Como que Deus fala face a face, como se fala com um amigo. É muito surreal. Só que isso é possível. Isso é possível porque o Espírito Santo mora dentro de nós. A gente conhece muitas pessoas. A Denise é um exemplo para mim de intimidade com Deus. Eu amo ela. Ela é um exemplo para mim. Eu aprendi muito com ela. Meu Deus. E é possível isso de ter uma intimidade com Deus verdadeira, sabe? Que você não precisa de um intermediário, né? Você pode falar com Deus livremente. Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele fez isso. Ele abriu isso. Ele rasgou o véu. Ele deu livre acesso. Então, hoje, nós temos livre acesso ao Pai por causa de Jesus. Então, nós temos essa liberdade. Nós podemos falar com Jesus face a face. Então, isso que acontecia para Moisés naquele tempo, Onde ele falava com Deus face a face, Nós podemos viver. E a gente só pode viver se a gente realmente buscar. Se a gente ler a Bíblia. Se a gente orar. Se a gente se disponibilizar para o Senhor. Porque é isso que Ele quer. Não adianta a gente só falar que nós queremos algo para Deus. Nós precisamos agir em relação a isso. Nós precisamos agir a favor disso. Porque se as nossas atitudes não condizem com aquilo que a gente fala, Não adianta nada a gente dizer que a gente é uma pessoa de Deus. Que a gente ama o Senhor. Que a gente ama a palavra de Deus. E a gente não age de acordo com isso. Porque o nosso conteúdo, aquilo que a gente vai falar, É incoerente. Então, não vale a pena. Quem vai acreditar que você ama a Deus? Que você tem as suas atitudes iguais de Jesus? E o que você faz diante das pessoas não é... Não corresponde com aquilo que você fala. Então, a gente tem um senso de responsabilidade. A gente precisa ativar esse senso de responsabilidade. De uma forma que a gente nunca ativou antes. Para a gente poder realmente viver a promessa e a plenitude do Senhor. Exato. Essa parte que você falou de Moisés. Outra coisa que a gente tem de dificuldade é que a gente é totalmente sabotado por isso. Porque a gente vê o contato de Abraão, por exemplo, com Deus. De Moisés. De Jacóquilo. Tô com um anjo. A gente vê essas pessoas e a gente fala, Uau! Eu queria ter... Só que eu queria ter essa intimidade com Deus. Essa coisa de Deus... E falar, Moisés. É um negócio assim que a gente imagina. Sabe? Eu queria aquilo. E a gente coloca isso como uma coisa tão distante. Só que... Qual que era a diferença para mim e para Abraão? Será que Deus mudou? Mudou. E ficou mais fácil para a gente. Porque, igual você falou, antigamente, eles não podiam chegar. O templo era dividido em lugares. Eles, para chegar no Santo dos Santos, era uma vez por ano, se eu não me engano, sacerdote. E se ele estivesse em pecado, ele morria. Exato. Então, aquele véu foi rasgado para que a gente pudesse ter esse acesso livre. Porque, imagina se a gente fosse falar com Deus toda vez... Só quando a gente não estivesse em pecado. Quando que a gente ia falar com ele? Então... A gente ia chorar antes, pedindo perdão. É, já se... Falar, Deus, eu não quero morrer. Deus, eu tô... Já começa com aquela coisa toda. Então, a gente tem muito mais intimidade. A gente tem muito mais acesso do que aqueles homens que falavam com Deus face a face. E a gente acha que eles eram os tops e que a gente não vai conseguir chegar nesse legal. E não é essa. Então, também é uma auto-sabotagem que a gente faz. A gente também olha para essas pessoas que tiveram esse nível de intimidade e endeusam as pessoas, né? A gente cai nesse erro de endeusar como se as pessoas fossem inalcançáveis. Só que, na verdade, o que elas tinham, a gente hoje tem com muito mais facilidade, como você disse. Mas nós temos, naturalmente, quando a gente aceita a Jesus e nasce de novo, né? Porque quando a gente nasce de novo, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. E eles não tinham isso. Eles tinham que ir até a tenda, fazer uma oferta de agradecimento, sei lá, de sacrifício, para Deus falar. Nós não. Nós temos o Espírito Santo e Ele pode falar a qualquer momento. Enquanto a gente está aqui, o Espírito Santo está ministrando no nosso coração também, né? Assim como vai ministrar em quem está ouvindo, está ministrando também no nosso coração. E é isso, né? A gente tem que parar, realmente, de endeusar as pessoas que têm mais intimidade com Deus do que a gente. E tomar uma vergonha na cara e ler a Bíblia e orar e se dispor para Deus. Porque, da mesma forma que Ele falava com Moisés, que Ele falava com Paulo, que Ele falava com qualquer um da Bíblia, Ele também pode falar conosco. E é só a gente estar disponível para isso. Tem a ver muito com disponibilidade mais do que vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é falar com todos nós. Assim como falava com esse povo, né? Mas a gente tem que estar disponível. O nosso coração tem que estar disponível para isso. Exatamente. É exatamente isso. A gente, às vezes, se fecha também para isso, né? A gente coloca as pessoas num pedestal e fala Ah, foi Abel. Ele está ali. E eu acredito que também tem a parte de a gente ver que está tudo na mão, né? Hoje você consegue tudo com muito mais facilidade e a gente acaba não dando o valor certo para aquilo. O valor devido. Por exemplo, hoje você tem a Bíblia em qualquer canto que você for. Está no celular. Se você tiver dificuldade de ler, tem como escutar. Se você tiver dificuldade de escutar, tem pregação muito boa. Tem pregação menor, tem que dar todos os gostos e a gente fica parado e se lamentando. Porque Deus não fala com a gente. Deus não fala com a gente, né? Então, a gente tem que dar mais valor. Quando era a época que eles tinham realmente essa coisa de entrar no Santo dos Santos, só o sacerdote, algo muito mais coordenado, vamos dizer assim. Eles tinham mais temor daquilo porque era algo sério. E hoje, quantas vezes a gente entra na igreja e a gente não tem dimensão do que era aquilo. Do que é aquilo. Do poder que tem aquilo. Então, a gente precisa parar de pensar pequeno e falar, não. Então, as pessoas, o sacerdote, se ele estivesse aqui com o pecado, ele morria. Então, eu vou me preparar desde a minha casa para receber o melhor de Deus. Para entender o que ele quer. O temor de Deus, eu acho que naquela época era muito mais forte, né? Porque eles não tinham Deus apenas como um Deus de amor. Como é pregado hoje em todas as igrejas. Que Deus é amor, que você tem que amar, não sei o que, não sei o que. Eu acho lindo a pregação do amor ao próximo, mas eu acho que a gente precisa ver Deus como alguém que a gente deve realmente temer. Porque quando chegar lá no dia do juízo, vai ter amor, mas ele também vai julgar todo mundo. Ele é o justo juiz. Então, ele vai julgar. Então, a gente tem que olhar para Deus como um temor mesmo. Temor a Deus. E não um temor de medo, mas um temor de respeito, de olhar para a nossa vida e respeitar a Deus de acordo com as nossas ações. Um livro que eu queria muito indicar para vocês é o livro de Jó. Porque se você ler o livro de Jó do início ao fim, você vai ver Jó passando por muitas dificuldades. E ele questionou Deus. E em nenhum momento Deus virou para ele e falou o motivo porque ele estava passando por tudo aquilo. Mas ele mostrou o tempo todo para Jó que ele era soberano sobre todas as coisas. Então, muitas vezes a gente tem raiva de Deus com alguma coisa. Porque as coisas não saíram da forma como a gente queria. Ou porque Deus agiu de uma forma como a gente não esperava. Só que a gente esquece que a soberania de Deus é muito maior do que o nosso entendimento. E tem um versículo que fala em Jó que Deus pergunta para Jó assim. Aonde que você estava quando eu criei todas as coisas? Aonde que você estava quando eu criei o céu? Quando eu criei as estrelas? Quando eu criei a terra? Aonde que você estava? É um senso de responsabilidade para a gente. É muito grande. Porque a gente não deve questionar a Deus. Deus faz as coisas do jeito que ele quer. Então, a gente precisa ter essa noção. De que o fato das coisas acontecerem sem o nosso controle, não significa que Deus está fora do controle. Ele tem o controle de todas as coisas. A gente não tem que ter controle de nada. Porque se a gente tiver o controle da nossa vida, meu filho, está ruim. Então, Deus precisa ter o controle de todas as coisas. Se a gente tiver o controle da nossa vida, acabou, irmã. É verdade. Então, eu queria indicar mesmo esse livro para vocês, o livro de Jó. Ele traz muita clareza para o nosso coração sobre muitas coisas da nossa vida. Mas, principalmente, para entender que Deus é soberano, independente das circunstâncias. Independente se o dia está mal, se o dia está bom, se o dia está feliz, se o dia está triste. Deus é soberano sobre todas as coisas. Não tem uma coisa na nossa vida que Deus não tem controle. Ele só não tem o controle se você não der o controle da sua vida para o Senhor. E aí, ele não tem como. Porque ele também é educado, né? Em Apocalipse 3, 20, vai falar que ele está na porta e ele bate. Se você abrir, ele deixa. Ele entra. Mas, se você não abrir, ele não entra. Então, fica a teu critério. Se você quiser que ele... É só a questão de decisão. Você abre a porta para o Senhor. E é isso. Eu acho que não tem mais nada para acrescentar. É. A gente vai... Isso aqui já é prova do Espírito Santo. Porque eu não sei de onde eu tiro tanta coisa na hora. A gente fala de um tema. Falando no início, nos bastidores, fala, olha, é isso aqui. Aí, você percebe que a gente já foi para o temor a Deus. Vai indo que a gente não tem controle. E eu nem quero ter. Vai a... É verdade. O que eu passei. Uma vez eu ouvi uma oração de uma senhorinha que ela falou assim, Deus, eu não quero ter o controle da minha vida, mas eu quero que o Senhor tenha o controle. Eu falei, é isso aí. A gente não precisa ter controle de nada. Deixa a nossa vida. Eu não quero ter vontade. Eu não quero ter nada. O Senhor tenha tudo e me guie de acordo com isso. E está tudo certo. A nossa vida tem... Exatamente. A obra dele é perfeita. A gente é errado. A gente é imperfeito. Nós somos imperfeitos. Ele não. Ele é perfeito. Então, os planos dele, a vontade dele é boa, perfeita, agradável. Então, a gente não tem que se preocupar. A gente precisa, sim, pedir para que o nosso coração se aline com o coração do Pai. Para que a gente tenha, realmente, os mesmos planos, os mesmos sonhos que ele tem para nós. Que a gente acaba se frustrando menos. Mas, em nenhum momento, a gente precisa interferir nos planos dele. É isso aqui. E segue. Eu queria te agradecer por essa palavra. Foi muito bom. Esse bate-papo foi muito dinâmico. Acho que a gente falou o que o Espírito Santo queria que a gente falasse. Você foi um instrumento muito usado. Que você continue nos caminhos dele. Continue porque você é uma joia preciosa. Você é um instrumento precioso do Senhor. Então, se você continue assim... Para você que gostou, já deixa o teu like. Não esquece. Se inscreve no canal. Compartilha com todo mundo. Foi muito bom. Eu acredito que vai ser uma bênção para todo mundo que receber esse vídeo. Então, já compartilha aí com todo mundo. Tá bom? Um beijo, gente. E tchau! 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 Tchau!